Inovar tem a ver com criar e implementar soluções para problemas, de forma a gerar valor, melhorias, para as pessoas usuárias de produtos ou serviços. Para isso, é preciso experimentar, testar, para que os erros aconteçam na fase de testes e sirvam como aprendizado rápido, para que se encontre a solução a ser aplicada. Diante dessa necessidade de testes e experimentos, o espaço onde buscamos inovações passou a ser chamado Laboratório de Inovação. A proposta de um Laboratório de Inovação é ser um ambiente em que há a permissão para agir diferente, por meio de um espaço seguro e controlado, antes de se partir para a aplicação de medidas no mundo real. A empatia é um dos valores para o bom funcionamento de um Laboratório de Inovação. É a abertura para se ouvir a voz do usuário, a fim de conhecer suas necessidades e experiências. Isso também diz respeito ao foco no usuário, outro valor essencial para a inovação. As ferramentas para a atuação do laboratório são abordagens do design e das ciências sociais, como o design thinking, literalmente pensamento do design, e o design etnográfico. Ainda vamos conversar melhor sobre isso. Até breve! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto